Pessoal, estamos aqui na fila missionária, eu, Tabata e todos os candidatos aqui para mostrar que é possível mudar o Brasil. A gente não aguenta mais esse cara aí no Govano, a gente quer mudar o Brasil e precisamos muito de você. Muito importante para a gente voltar aqui, falar com a Tabata, falar com as pessoas, ver o carinho que as pessoas têm, para dizer que a exceção que aconteceu na vida dela não pode ser uma exceção, nós queremos que todas as moças, todos os rapazes que tenham a capacidade que ela tinha, que possam ter as mesmas chances que ela teve. Eu sou professora, meu voto vai para o Márcio França, senador, porque ele acredita na educação do Brasil. E Márcio é uma pessoa que tem coragem de fazer aquilo que é certo e não aquilo que é fácil. Eu voto Márcio França 400 para o Senado. E acho que isso daqui representa um pouco do que é a nossa campanha. A campanha do Márcio, da professora Lúcia, dos nossos candidatos, com um sorriso no rosto, com muita alegria, para devolver esperança para o nosso povo. Essa eleição é das mulheres. Quem vai fazer Lula chegar no primeiro turno, somos nós. Voto da mulher. Eu estou muito feliz porque, se Deus quiser, eu vou votar. Minha filha já vai nascer no Brasil. E se Bolsonaro vai ter perdido a eleição, Márcio vai estar eleito senador e estava a Tabaral reeleita a deputada. Então vai ser o mundo melhor. Márcio 400.